Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno do canal Filme Seriando, sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! A franquia de jogos Halo, que já tem 16 edições, foi adaptada recentemente pela Paramon para a televisão numa série altamente aguardada por conta de batalhas épicas, efeitos especiais e os produtores prometendo não adaptar totalmente a história dos jogos, mas usar como base alguns elementos para os fãs não ficarem tão irritados, porque a gente sabe a dificuldade de adaptar algum jogo para as telas, seja em série, filme, enfim. Mas e aí, a série é boa mesmo? Vale a pena assistir aos 9 episódios? Então, eu conto após a vinheta, não sai daí! Halo, criada por Kylo Keeling e Steve Keane. Temos aqui mais uma adaptação de jogos, a gente teve aí recentemente Uncharted, tem vídeo aqui no canal, e aqui eles usam um roteiro básico, não tem nada muito cabuloso, difícil de se entender. A premissa é bem estabelecida, os personagens, a jornada que o protagonista vai passar, e usando elementos muito parecidos com Star Wars, um grupo que se rebela contra um grupo maior que é opressor, então eles já estão cansados e precisam se reunir clandestinamente, aos poucos vão se tendo heróis e pessoas que dão essa sensação de esperança, de serem os escolhidos, com um protagonista questionando o que ele faz. Um soldado luta, mas tem um segredo para ser revelado, então ele passa por um experimento, e esse experimento revela muito da sua vida. E se as pessoas que o comandam são confiáveis, se não estão escondendo nada além do que ele já sabe. Então a gente vai acompanhando aqui a série, num ritmo que vai variar bastante. Alguns momentos eu fiquei um pouco entediado. Bom, a trama se passa no século XXVI, então tem um conflito entre a raça humana e um grupo de alienígenas, que são chamados de Covenant. Após anos de domínio, algumas colônias começam a se rebelar contra os Covenant, e eles passam a dizer que a raça humana é ingrata, merece morrer. São hereges perante seus deuses e passam por uma onda de genocídio contra os seres humanos. Após a redescoberta dos Anéis de Heiru, o líder Master Chief, ao lado de sua equipe, e a inteligência artificial Cortana, irão tentar derrubar, que para os Covenant é um instrumento poderoso. Em contrapartida, grupos de Covenant também passam por atritos internos, quando seu comandante é exilado e se alia a grupos que divergem da opinião deles junto com os humanos. Então temos uma trama que explora a complexidade desse conflito e também o passado de seus personagens, além, claro, de ótimas cenas de ação. E de cá eu destaco isso mesmo, as cenas de ação são boas, lembram bastante videogames, dá essa sensação. Os efeitos especiais são muito bons, eu gostei bastante, a gente é apresentado a vários lugares, cenários diferentes, os figurinos são ótimos, Então você vê várias tribos, costumes, a cultura, o uso de cores bem chamativas, até os alienígenas também são bem feitos, você nota ali uma coisa mais realista, mais profunda, a textura junto com as cores, a interação com os humanos. E em alguns momentos eu confundi bastante, eu pensava que era uma animação, sério, até pelo trailer também, porque é muito legal. Não sei se isso é bom ou se é ruim, nesse quesito funcionou. O ritmo vai depender de cada um, alguns diálogos são interessantes, a trama vai por um caminho óbvio, temos uma jornada com flashbacks, com explicações, quem é cada grupo, quem são os líderes, quem está atrás do que, esse reiro que é o Meguff aí, todo mundo está atrás, se isso representa uma ameaça, a essa dúvida, que a gente sabe que não, que pode ser uma esperança contra os Covenants. O primeiro episódio estabelece bem seus personagens, os seus arcos, seus objetivos, aí sim a trama vai ficando interessante. A direção nos leva a uma viagem por esses lugares, muito bem apresentados, você não fica perdido, não é uma trama que mesmo quem não jogue, fique sem entender, aqui vai tudo num caminho bem simples. Acredito eu que quem é fã vai gostar. Por isso o roteiro não se arrisca muito numa trama cabulosa, cheia de elementos, deixando pontas soltas, os conflitos conseguem se resolver e a gente vai acompanhando, deixando um gancho a cada término de episódio, que também é bom. O teor de violência é baixo, não se preocupe, não tem gole, não tem tripas, não tem coisas absurdas acontecendo, é bem de boa, então dá para todas as idades. Trilha sonora, muito legal, tem aquele mesmo estilo épico, tipo Star Wars, como se fosse uma marcha de exército, ou então aquela coisa grandiosa, numa perseguição, numa troca de tiros, num confronto. Alguns momentos ela é mais chamativa do que a própria cena, então isso casa direitinho com os momentos épicos que temos ali, muito bem dirigidos, os efeitos não se perdem. Alguns momentos, tem um cenário, um deserto que dá para você ver a tela verde, mas de resto isso não estraga que a produção de efeitos especiais caprichou. Tem um investimento muito grande da Paramount, né? Há espaço para romance que não soa deslocado e não temos humor aqui. Eu não me importei muito com os personagens, mas acredito que eles tenham bastante destaque mais para frente. Aqui há estabelecido seus dramas, só que é pouco explorado. Ficam mais perguntas do que respostas. Porque a trama segue pelo caminho mais óbvio, uma jornada de um personagem em busca de vingança, o outro questionando por que faz tal coisa, um grupo opressor sendo desafiado, então eles vão ali aos poucos tentando silenciar e descobrir quem está por trás desse grupo rebelde. Alguns personagens lembram alguns de Star Wars. A jornada do protagonista, o Master Chief, me lembrou bastante o Mandaloriano. O Pablo Schleiber, que faz o protagonista, o Master Chief, eu achei um pouco limitada a atuação dele. Faltou mais engajamento, faltou mais entrega em algumas cenas mais dramáticas. Eu acho que essa questão de você não saber o passado, você ser uma pessoa totalmente em dúvida do que você é, não saber por que está ali e questionar agora o comando, achei um pouco estranha a maneira que foi desenvolvida. Mas o personagem tem potencial. Como eu falei, demora para engrenar todo esse arco dele, para descobrir que tem um segredo ali, então não é difícil adivinhar. A gente sabe muito bem que os líderes, os responsáveis, têm um segredo. Eles escondem algo. Não só com o Master Chief, mas com todos ali que são desse grupo. Eu gostei da Natasha McErone. Ela parece uma vilanzona, tem ali uma dubialidade, o roteiro tenta jogar uma questão mais humana sobre ela. Ela é aquela cientista que tem muitos segredos. E eu gostei bastante do uso de tecnologia aqui. Tem uma cena que ela faz um experimento num clone, num ser humano, que é muito bem feita. Os efeitos especiais são sensacionais. Mas é que eu queria ver mais dela. Não sei se ela vai voltar. Vamos aguardar aí. A Yerin, acho que é assim, gostei dela também. Parece que vai ser a protagonista, vai ter um peso interessante mais pra frente. Mas ela é destemida, ela é corajosa e está em busca de algo que ela perde no primeiro episódio. Sofre um ataque lá, então ela passa numa jornada de vingança. Isso é muito bom para deixar o telespectador mais próximo dela. Para gerar em nós empatia pela personagem. Em resumo, Halo é uma trama que já tem um roteiro simples. Um desenvolvimento até bom, depende bastante do jeito que você receber a série. Se você é muito fã dos jogos, vai sentir falta de alguma coisa, talvez. Uma referência, um easter egg. Queria ver um arco do jogo aqui. Mas a trama segue uma jornada de um homem que vai descobrir seu passado. Uma jovem em busca de vingança. Grupos rebeldes para derrubarem esses covenants alienígenas. Os efeitos especiais são bons. Há momentos, sim, interessantes de batalhas épicas, junto com a música. Cores, vislumbrantes. Cenários, igualmente. O diretor nos leva a um passeio. Apresenta direitinho a trama. E o roteiro não é nada cabuoso. Não tem nada muito complexo. Então, temos tecnologia. Temos conflitos. Interesse amoroso. Não tem humor. Mas, no geral, acho que dá para acompanhar, sim. E a Paramount já renovou a série antes mesmo dela estrear. Então, vai ter a segunda temporada. Vamos aguardar. Mas, comenta aí se você gostou de Halo. Você já jogou? O que tem aqui na série que não tem nos jogos e vice-versa? Qual a sua experiência? Gostou muito? Não gostou? E por quê? Se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder nada. Aproveita e dá uma curtidinha aí também no vídeo que me ajuda bastante. Se possível, compartilhe. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Eu também estou lá no TikTok. É arroba filme seriando, tá bom? Vou deixar mais dois vídeos aqui também. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.